Feira de Quixadá começando, hoje quarta-feira, 31 de janeiro, última feira do mês O canal Nordeste Rai já presente aqui ainda por volta de 6 da manhã E a gente já mostrando aqui pra você, vai passear nos currais A gente percebe aqui hoje muitos animais E aí a gente vai atualizar você de tudo que acontece A gente já começa com esse gado bom aqui, viu? Gado Nelore, tem um gado misturado aqui Mas tem umas vacas Nelore, tem outro tipo de gado E esse gado aqui, você pode ver que é gado grande, boi gordo Boa aqui, gado bom pro abate E esse gado tá sendo pedido já a 8h70, a gente começando a feira É a pedida inicial do vendedor E a gente vai acompanhar como se comportam os preços hoje Então 8h70 é o que tá sendo pedido aqui Nesse gado, gado grande, gado bom, gado Nelore, gado misturado, né? Tem uns gados também de outras raças, mas você pode ver aqui a qualidade desse gado Gado excelente, gado top Gado show Nelore aqui na prateleira aqui na frente E você já podendo ver como tá a situação iniciando a feira A gente vai percorrer, ver se os preços estão se mantendo nesse nível Se melhoraram, se ainda não E a gente vai acompanhar e passar tudo pra você Já pede aí que você deixe o like logo no começo do vídeo Porque às vezes você deixa pro final e esquece Deixa um comentário e acompanha com a gente até o final Feira de Xadá, hoje 31 de janeiro, última feira do mês Bom, aqui nesse curral a gente tá com lote aproximadamente aqui 14, 15 animais Tem uns grandes aqui, ó, esse aqui na faixa de 380 quilos Tem uns menores, mas tudo gado bom Gado que a gente vê que tem caixa, né? Gado que a gente vê que tem caixa, viu? Olha aqui a qualidade desses animais Tudo gado grande, gado aqui no pão de abate, gado macho E esse gado aqui, ele tá sendo aqui a pedida inicial É lógico que tem um chorinho, dá pra ainda ter ainda um desconto, né? E ele tá pedindo aqui a R$8,00 aqui pesado, na balança Tem algum desconto aqui? Não, né? Pegando a vez pede 10 quilos 10 quilos, né? A gente tá vendo aqui, de repente, na hora da negociação aqui Eles costumam às vezes dar um desconto aqui de 10 quilos Por cabeça, né? Então, vem pra cá, conversa com os meninos aqui E provavelmente aqui tem um descontozinho aqui de 10 quilos por cabeça, viu? Então, R$8,00 é o preço na balança Mas dá pra dar um chorinho ainda E tem um descontozinho aqui ainda Dá pra dar um descontozinho aqui ainda de 10 quilos por cabeça O importante é fazer o negócio O importante é fazer o negócio Não pode sair freguês aqui sem o negócio feito Então, vem pra cá, R$8,00, feio de xadar Conversando ali Dá pra dar um descontozinho aí de 10 quilos por cabeça E aí você já ganha o do frete Já ajuda no frete, né? Então, olha aqui a qualidade desse animal Grande Tem uns menores, mas compensa Um pelo outro R$8,00 na balança E mais aí um chorinho De 10 quilos por cabeça Fica com a gente Vai seguindo O vídeo tá show A feira, muita gente hoje aqui Muitos animais A feira é lotada E a gente já mostrando aqui tudo pra você Desde cedo, viu? Dia nublado Sinal de chuva Criador animado E a gente presente aqui Na feira de Quixadá A gente tá aqui com Um boi grande aqui Um touro 393 quilos 393 quilos E ele foi vendido aqui já A R$8,00 Aqui o preço dele na balança 393 quilos Tem esse aqui também Que tá deitado Foi vendido nessa mesma faixa de preço Mas, olha aqui a qualidade desse animal aqui, viu? 393 quilos Pesado já na balança Já foi negociado A R$8,00 Então, gado bom Gado raciado Aqui pro seu terreno aqui É show, viu? E também se você quiser Já vender pro abaixo Aqui pro frigorífico Já tá no ponto Aqui não tem mais despesa Então, gado de prateleira Gado top Gado show Feira de Quixadá Hoje muitos negócios Muitos negócios Olha a quantidade De animais Que tem aqui Os currais lotados Nessa aqui A última feira do mês De janeiro E a gente acompanhando aqui Tudo pra você Esse daqui também Vem negociado A R$8,00 Pesado vivo Hoje muitos negócios na balança A turma não chegou a um acordo Em relação ao preço Vai pra balança E aí fica Aquele negócio mais certo Então vai deixando o like Vai comentando aí Se você tá gostando do vídeo O que você tá achando Da feira hoje Se tem gado bom Né? Deixa seu comentário É muito importante A gente tá aqui com as novilhas Tem outro gado misturado aqui Um gado macho Mas a gente quer dar destaque A essas novilhas A gente vai dar aqui um zoom Novilhas Na faixa de R$1.700 É a pedida que ele tá Tentando vender aqui Então Novilha na faixa de R$1.700 Novinha ainda Né? Mas você pode ver aqui Ó A gente vai tentar Ver se esse gado Gira um pouquinho Pra gente dar uma olhada Ele vai tentar Botar aqui o gado Pra girar Pra gente ver Essa novilha aqui Ó Essa novilha R$1.700 R$1.700 Novilha na faixa De R$1.700 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 Dá pra você ver bem Aqui agora R$1.700 É o preço Dessa novilha Aqui tem outras Ali no meio Tem umas menores Mas o nível Mais ou menos É esse Tem vaca Que também foi vendida A R$2.700 Essa vaca aqui Foi vendida já A R$2.700 Então aí você vai Tendo uma noção Vai se atualizando Dos preços Nessa última feira Do mês de janeiro Hoje 31 de janeiro Muitos animais Aqui na feira E a gente já mostrando Aqui desde cedinho Pra você O preço dessa vaca R$2.700 O preço da novilha R$1.700 É a pedida inicial É lógico que ainda Tem algum chorinho Dá pra ter aí Um chorinho Com certeza Os negócios Estão Sendo propostos Esse gado aqui Já foi vendido Tá sendo ferrado R$2.700 A vaca R$1.700 A novilha Então você vai Seguindo Deixando o like Sua expectativa Aí pra fevereiro O mês de janeiro Já foi Essa é a última Feira do mês E a gente mostrando Pra você Vê o preço da vaca Aí ó Vê a qualidade da vaca R$2.700 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 Foi o preço Da vaca E a novilha R$1.700 Olha essa garrotada Que acabou de ser vendida Onze animais Acabaram de ser vendidos Aqui na feira E esse gado aqui Foi vendido A R$2.500 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 Lote de onze A gente pode ver Que esse gado aqui É Tudo mesmo tamanho Mesmo nível Mesmo na faixa de peso Mesma idade Gado aqui Que precisa de pasto Mas É um gado de qualidade É um gado bom Gado tá gordo Né Um período difícil desse E a gente encontra Gado nesse nível A turma Cada dia A gente percebe Que o pessoal Tão trazendo Mais animais bons Pra feira Antes A gente percebia Muito gado magro Mas hoje não O pessoal traz Realmente gado Escolhido Que aí fica Mais fácil De vender Então esse tipo De animal aqui São onze Acabou de ser vendido R$2.500 Esse negócio bom Criador Satisfeito Comprador também Só esperando Aqui o embarque Pra esse gado Chegar ao seu destino Então Aqui não teve Na balança Negociação feita R$2.500 Foi esse O preço negociado Aqui em Quixadá Parque de exposições Hoje 31 de janeiro E a gente Dá uma parcial Olha aqui O tamanho da feira Muitos currais Todos lotados Todos lotados ainda Por volta de Sete e meia Da manhã E a gente Aqui Mostrando Pra você Deixando você Atualizado Você que pede Tanto pra gente Vim aqui na feira Você que não Teve oportunidade De vir hoje Você tá Tendo essa oportunidade Aqui De acompanhar Da sua casa O preço Dos animais Então olha aqui A qualidade Desses animais R$2.500 Foi o preço Vendido Gado Do Alain Do Fábio Seis Dovilhotes Aqui Todos passam De 300 Quilos E a gente Pode ver Aqui ó Olha aqui A qualidade Desses animais A gente vai Tentar aqui Botar eles Pra Pra girar Pra gente Ver um pouquinho Aqui ó Passando aqui Mostrando Mostrando aqui De pertinho Pra você Mostrando aqui A traseira deles Agora a gente Mostra de frente Você vê Que é gado bom Né Olha aqui A caixa Desses animais Tudo gado top Gado bom E a gente Aqui atualizando Você Mostrando O preço Aqui do gado De corte Mostrando O preço Dos bezerros Novilhotes Novilhas Deixando você Por dentro De tudo Que acontece Aqui na Feira De Quixadá Última Feira Do mês De janeiro O mês Acabando E a gente Aqui Mostrando Esperando Chuva Todos os criadores Aqui na feira Hoje Porque a gente Conversava Pastagem Começando A ficar Difícil Todo mundo Esperando chuva Aguardando chuva Mas A fé em Deus É maior E se Deus quiser Vai chover logo Para melhorar tudo Então Mais uma vez Mostrando para você Que passando o gado Dá para você ver Que Direitinho Aqui Como é que está Gado gordo Gado bom 2.500 reais É o preço Que está sendo pedido Aqui nesse curral A gente está aqui Com um lote De aproximadamente 15 16 Animais Você pode ver Que tem umas Novilhas Tem Tem gado macho Tem umas fêmeas Também E Um pelo outro Aqui Ele dá na faixa De 1.600 reais Essa é a pedida Inicial Tem ó Você vê que tem gado Grande Tem uns menores Mas também Se você quiser Escolhido aqui Ele escolhe Não tem problema Não Mas Essa faixa aqui Se você comprar Aqui no pacote Tudo Ele dá 1.600 reais Certo Então Vem pra cá Negociar Chega de Quixada Hoje Com muitos animais Muitos negócios Já foram feitos Estamos por volta Aqui de 7 Meia da manhã Muitos negócios Sendo feitos Outros ainda Vão ser feitos E a gente Mostrando Atualizando você De tudo Como eu disse Se você quiser Escolher Aí vai conversar Né Até porque Tem gado grande Tem gado grande Aqui que se você For vender Separado É 1.800 reais Na faixa de 1.800 1.700 Se for um pacote Todo Aí com certeza Ele já faz Aquele abatimento Já sai 1.600 Tem um chorinho ainda E você Negocia Mas A gente Deixa você Atualizado De tudo Que acontece Aqui Na feira de Quixada Nessa manhã De quarta-feira O dia começou Nublado Mas o sol Já está esquentando Né Pré-anúncio De mais sol Nessa quarta-feira 31 de janeiro Segue com a gente É importante Demais O seu engajamento E o seu comentário Feira de Quixada Canal Nordeste Raiz Sempre presente Toda quarta-feira Bezerro Se você quiser bezerro A gente já mostrou Aqui gado de corte Gado já pra abate Mas aqui também Tem bezerro Viu Toda semana Bezerro de qualidade Bezerro no preço Né E aqui tem Nós temos dois tipos Nós temos esses Bezerro Nelore Bezerro Nelore Que o Leandro É especialista Em trazer esse tipo De bezerro Aqui pra cá Pra feira Ele sempre traz Gado bom Gado Nelore E esses Bezerro Nelore Ele está sendo pedido Aqui a R$ 1.600 Essa bezerrada E esse gado maior Aqui o gado mestiço Ele está pedindo A R$ 2.000 Né R$ 2.000 A gente pode ver Que já é gado grande Então dá pra você Ganhar dinheiro Se Deus quiser O inverno Vai já já começar E aí você que tem pasto Porque tem uns Que compram pra vender Compram pra abate Compram pra criar Outros compram Quando chega ali Maio Junho Julho Eles revendem E ganham dinheiro Então se você tem pasto Se você quiser melhorar Seu rebanho Esse tipo de gado Aqui é excelente Gado Nelore Você que é Comprador Criador Você sabe Que esse gado Nelore É muito bom É um gado Raciado E esse gado Está sendo pedido Aqui essa bezerrada A R$ 1.600 E o gado Mestiço Esse gado Aqui maior R$ 2.000 Toda quarta-feira O Leandro Está aqui A gente vai deixar O contato dele Aqui embaixo Do vídeo Também Ele tem Outro tipo De animal No terreno Dele E aí você Que não veio Para a feira Hoje entra Em contato Com o Leandro E com certeza Lá ele vai Fazer negócio Com você Cara Bom de negócio Qualidade Total Transparência E aí Você sai Satisfeito Só para você Ter mais uma Parcial Aqui do gado Nelore E do gado Mestiço É muitos animais Aqui Mais de 30 Aqui nesse curral Mas você Fica Dá para você Ter uma visão Bem legal Aqui Da qualidade Desses animais Bom a gente Está aqui Com uns Novilhotes Aqui Uns garrotes Bons E esses garrotes Aqui ó Sendo pedido A R$ 8 Na balança Você pode ver Aqui a qualidade Desses animais Gado show Gado de prateleira Gado no ponto Do abate Então Olha aqui O tamanho Gado gordo Aqui Já Gado Para abate Gado Para frigorífico Você não tem mais Despesa aqui Com pasto E a gente Mostrando Para você Atualizando Aqui Para você Esse tipo De gado Aqui Esses Novilhotes Aqui Bons Já tem Uma galera Olhando aqui Com certeza Já já Vai dar negócio Olha aqui Qualidade Já tem comprador Aqui Fazendo negócio Interessando E aí Tenho certeza Que pela qualidade Dos animais Vai já já Dar negócio Feira de Quixadá A gente chegando Cedinho aqui Para mostrar E você que não Pôde vir aqui Para a feira hoje Como sempre acontece As quartas-feiras Acontece a Feira de Quixadá Aqui diretamente Do Parque Exposição E você que não Pôde vir aqui hoje Vai poder assistir Na sua casa No seu trabalho Tranquilo Se atualizando Do preço Para na próxima Quarta-feira Para na próxima Quarta-feira Já está aqui Vendo Como é A Feira de Quixadá Então vem para cá Cuida Deixe aí Seu comentário Sua expectativa Aí para o mês de fevereiro Janeiro já foi Essa é a última feira Do mês de janeiro E a gente aqui presente Bom a gente está aqui Com outros animais Aqui Boi grande Boi grande Você pode ver aqui A qualidade desses animais Já está saindo aqui Para a balança E esse gado aqui Ele foi vendido aqui A R$ 8,50 Na balança R$ 8,50 Tem gado grande Aqui Tem gado grande R$ 8,50 É o gado Que foi vendido Aqui agora Ele está meio assustado Com a câmera aqui Viu Olha aqui o tamanho Desse animal aqui Grande Viu A gente está aqui Com o proprietário Conseguiu vender a como A R$ 8,00 R$ 8,00 Pediu R$ 8,50 O menor R$ 7,50 O menor R$ 7,50 R$ 8,00 Esse gado vai para onde agora Vai para o Horizonte 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 Então obrigado aí Ainda bem conseguiu vender Graças a Deus Rata livre Valeu A gente vê aqui Que esse gado acabou de ser vendido Na faixa de R$ 8,50 Esses maiores R$ 8,00 Os menores E até R$ 7,50 Esse gado aqui Também foi vendido Eles dependem muito Dependem muito do peso E a gente agora vai ver Eles estão sendo embarcados aqui Vão ser pesados Eles vão ser pesados Agora aqui Mas a gente pode ver Que é tudo gado grande Gado bom Gado acima de R$ 700,00 R$ 6,50 R$ 700,00 R$ 6,50 R$ 700,00 R$ 700,00 Então ele falava aqui Que é três níveis de preço R$ 8,50 R$ 8,50 R$ 8,50 R$ 8,50 Depende muito aqui Para negociar Para negociar Exatamente Gado já sendo embarcado Aqui Gado grande Já direto Para o frigorífico Aqui Tudo gado de qualidade Frigorífico Império Pacajus Presente aqui Na feira de Quixadá E graças a Deus Já fizeram o da Grossa Já estão embarcando Comprador satisfeito Vendedor também E é isso A feira de Quixadá Você pode ver Aqui hoje Muita movimentação Muita gente Aqui na feira de hoje Um dia dublado Dia de bons negócios Última feira do mês E o canal Nordeste Aí já mostrando Aqui para você Esse tipo de gado Aqui A gente está com Esse garrote aqui Garrotezinho aqui R$ 1.900 Ele é valente Viu Garrotezinho Valente Acabou de levar Uma pancadinha aqui A gente está com Esse garrote aqui Ele está sendo pedido Aqui a R$ 1.900 Olha como o preço Está barato R$ 1.900 Passa de 300 quilos Com certeza Pedido aqui A R$ 1.900 A gente nem vai chegar Muito perto Porque ele é Meio valente Mas esse é o valor Então você que Passeando A gente passeando Aqui pelos currais Da feira Esse animal aqui É do nosso Amiga Cris R$ 1.900 É o valor Desse boi Na falta de 320 330 quilos Aqui Com certeza Ele dá Viu Mas o Acris Quer vender logo Quer ir para casa Então Você ficando por dentro De tudo Atualizando Aqui a oportunidade De você ganhar dinheiro Com essas imagens A gente se despede Aqui de mais um vídeo Aqui da feira de Quixadá Hoje nós dividimos O vídeo Em dois Nós vamos mostrar Esse vídeo Hoje Quarta-feira Por volta agora De meio-dia E na sexta-feira Nós vamos mostrar Um vídeo Das vacas Muitas vacas Aqui na feira Hoje Então nós dividimos Para o vídeo Não ficar muito longo A gente dividiu O vídeo em duas partes Essa parte aqui Do gado solteiro O gado de corte O gado pabate Alguns bezerros Mas nós vamos mostrar Na sexta-feira Você já fica atento aí Já manda avisar Para a galera Que sexta-feira Também tem um vídeo Das vacas Só das vacas Então muito obrigado Por você ficar aqui Com a gente A gente chegou aqui Cedinho Por volta de seis da manhã Hoje Muitos animais Aqui na feira Só para você ter uma ideia Nós estamos aqui Por volta de quase dez da manhã E ainda tem Muitos animais Muitos animais Aqui Então já foi Embarcado muito gado Mas ainda tem Muitos animais A gente vai dar Só uma passeada Aqui Para mostrar para você Como ainda tem Muito gado Aqui na feira Obrigado por você Ter ficado com a gente Mais uma vez Dando aquele crédito Aquela moral E se Deus quiser A gente está aqui Na próxima quarta-feira Com a ajuda de Deus Pedindo aí Que nessa quarta que vem Já tenha chovido Porque todo mundo Aqui muito preocupado E aí foi um dos motivos Que muitos animais Na feira hoje O pessoal já querendo Ali com medo Da falta de chuva Já trazendo mais gado Mas se Deus quiser Na próxima quarta Vai estar legal Já vai ter chovido E a gente vai dar poder aqui E a gente vai estar aqui Com todos os criadores Muito satisfeitos Um abraço, bom dia Fiquem com Deus E uma ótima semana De trabalho a todos